Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoco e pronto, resolvo tudo O beat e os punk, deixo os reis ter puro Sei que eu não sou santo, é a tropa do Matuto Salve, sou meu apaziano, eu nem se pego a visão do bagulho Mandar o link pra troca Os drops no beat mais satisfatórios Já é Muito maneiro Da zona norte, você sabe, eu também vim Mas calma, porque é minha rima aqui Eu faço você de chacota Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão Você pra mim é o round pit down pit irmão do gato de bota Mas calma aqui, mano, agora eu vou te assassinar Rimas em 3, 2, 1 Na última batalha, falei que você era o irmão do gato de bota Você foi feito de chacota Então, hoje eu rimo com amor Você é um ovo, sua derrota é clara, então gema de dor Ae Vem assim, fazendo aqui uma que é foda Sabe, você é ruim, sem maldade, mano A senhora aqui, mano, não enoda É um ovo que tem casca, o MC que é casca, casca grossa Esse beat é aquele que os caras gostam muito de ouvir e já era Mano, eu tô na terra, colo perto a quera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas, eu nas grandes guerras Apanha de mim, eu não sei se você entende Essa sua métrica bem diferente Que entra nessa mente e te invade Você até aplaude Humana, underground, já é o suficiente pra 1, freestyle 3, 2, 1, rima Então seja peca, pensão Você tá ligado que eu tô te batando Tá vendo como que eu faço? Tá ligado que o trono é insano Aquilo era do gelo Então volta pra sua casa Tá todo assustado Porque na sua frente é cachorro de raça Por isso mesmo Que agora aqui eu não desando Você não é gavião O que eu tô assando é frango Por que você é magoada? Eu não sou gavião Águia só anda com águia Na minha frente é o Jesus Black Não, 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 tá entendendo Alto da compadecida não Nível alto da compadecente Falando alto da compadecida Falando alto da compadecida E aceitar uma rima sua Nunca mandou uma rima histórica na vida Ó o seu arrombado Pra mim não se preocupar Ele é uma queen da foda pintão Eu batei marreta e andei pro outro lado Que é? Eu falei que eu sou uma queen Pra mim você tomou mal Chique Rix, você perdeu pra mim Oi, oi, tá, tchau Não adianta, seu saldo é negativo e vai morrer Não adianta, seu saldo é negativo e vai morrer Não adianta, seu saldo é negativo, mas tu atrativo Você sabe que eu quem me ensina, mas eu te entendi Na verdade eu fui inteligente, o saldo tá vermelho Que é pra combinar tudo esse Pedi pra começar a te bater Vou começar pra desenvolver Genos antigos também podem aprender Pode surpreender Olha o que eu vou dizer Se eu sou a dobradiça, tô te dobrando Vou guardar no bolso Cadê você? Ok, ok Tá fazendo uma filmada na pele, não? Eu vou te contar uma aqui na descrição Você sabe se eu vou ler, tá cheio na real Você tá brincando, tô falando Você vai ver que isso é uma carne oficina Nós falamos sobre o Harry Potter Você sabe que esse assunto o Apollo domina Você sabe que você treme no momento Então rimam com o BPM, lá tem a morta que geme E aqui o morto que rima Pô, mas você não quer que rima nada Você tá ligado, você tomou uma pancada Foi protegido, é... Eles falaram que Yoga é um verme Até assistiu Yoga, rugi Fala no flow Sabe que animal que eu sou Por isso que eu alvoroço Você é filho de Oxalá também sou Ou você não viu a guia no pescoço Esse cara é chato, ele é mal zoado Que é bem fácil e olha contubrado Você sabe que você tá estabilado Sua mente é só um quadrado Eu sigo só avançando Eu vi esse flow orçado Você acha vendo o que tá inovando Já escutei de vários manos Já escutei em vários cantos Escutei na Uclia com o C calcinho O BR coliviano É chato, é papo O prato já te amassou E é fato, e a foto Eu vi que você pousou E a pose eu não faço De dois eu tiro o que eu dou No passo, a passo Aprender eu sei que é um retrô Eu sigo com o Brasil, eu sigo com o Brasil Eu sigo com o Brasil, eu sigo com o Brasil Você acha que você mora Amassando o Nel Otário pra caramba de chapéu Perdido você sabe como é Meu parceiro, você fala pra caramba Mas nas quatro temporadas que eu trofei Você tava no meu pé Mas pior do que um chuleque ficou pro dado Pior do que um chiclete que eu tinha pisado A primeira cena eu não tinha participado E depois que eu entrei eu deixei tudo bagunçado E agora eu vou te mostrar como Emesis fracos na minha frente apanham Eu cumpri meu papel Eu quase que alcancei o céu Falou que é a última batalha da vida Parece que adivinhou que você ia morrer pro Nel Porque eu sou um jovem preto Que nasceu e cresceu nesse gueto Eu nunca pisei em Canaã Mas hoje eu piso a cara do Barreto Então toma na cara Sou cuzão do caralho Mas você sabe que essa é a minha ideia Até porque quem vai perder O Noevo, Noevo, Noevo O Noevo, Noevo, Noevo Eu lidero, lidero, lidero Aí raia do tio lá Tá sentindo esse dois a zero? Mano, eu sou brasileiro, eu não falo Fiske Infelizmente eu vou ter que matar o grafite Junto com o Kroi, parando meu Pumadisque Você tá entendendo, mano? Então com o Fiske Porque agora vai ter um brinde Eu tolero o Lero, mano Eu lidero o Delo Você vai tomar dois a zero Seu nome nem é Levinsk Ó, barato batendo na sua cara Você sabe muito bem que o Sakaori é o MC Ei, sabe que essa porra é muito foda E sem maldade você sabe muito bem Que toda vez eu vou batendo improviso Com certeza né, eu não sou Alevinsky Eu sou grafite Conhecido por ser assassino de favorito O cara tá no hype, tá da hora Quem ainda tá usando um calça skinny Essa parada do risco Tô fazendo um guia-rima no pique Você achou bem legalzinho Você falar sobre todo o meu dito Não adianta se achar que só porque eu tô no flash Vou ficar dando chique Meu parceiro, tem outras contas Outros bagulho pra me resolver Moleque novo que pensa em comprar uns panos Pra ficar se pagando Isso eu deixo por ser Tipo o Suiz, não é pronto atendimento Sabe por que? Eu trouxe outro momento Pois pra ganhar de mim Você vai esperar muito tempo, cara E o que te vira? Esse é meu trabalho Sei que minha mente conspira Você disse que eu sou o cabelo vermelho E percebi também que você é o coração de gelo Eu trouxe hipotermia A hora do seu pesadelo, porra E não tem Minha mira laser é igualzinho a coregue Não sai da cabeça deles Mas, pena aqui Você não ri, mas não tem um verso Como que diz O Breno está aqui falando É da cabeça deles Mas, pena aqui Você não ri, mas não tem um verso Como que diz O Breno está aqui falando Ele do Orochi que é mini bigodano Tá ligado de você, é um infeliz Você fala que o cara mama Orochi Dá pro puto de Paris Nada fez, sem maldade como é que pode Eu tô bigodando Dois emícios e bigode A, B, Tira, Tira Por isso com amor Hoje eu vejo sua cara Cheia de frustração Não entende que eu Faço a médica quebrada Sem entender que a vida é rara Então pega e compara A médica só não é mais quebrada Do que tua cara Você fala que nós é o melhor do Brasil Não, ele tá aqui do seu lado Já que eu passei a batalhar de elogio Eu não desvio de rima Eu pego a rima que você mandou E teve um fim do outro Tá me entendendo? Por isso que eu sou perfeito Eu vim, vim pra ver o Neo elogiando Parece que o meu trabalho foi bem feito Ai, ora eu tô com depressão Eu matei ela com mágica na mão Ele falou que matou a depressão com a mão Só que você sabe eu tô no proceder De tanto tentar matar a depressão Os outros MC mataram você E mais em 3, 2, 1 Essa é a minha vez pra vocês Toda vez, todo mês Percebi que na sua A mente tem escassez Cada vez, como fez Mês a mês Ano a ano Eu sou laranja Mecânica É o carrocê holandês Passou pra café de Levis Que você disse que faz Mas sempre sim Eu não vi nada que fez Eu ando aqui além Se quer problema pra ter Eu provo nada pra ninguém Eu vou encaixar no beat Eu vou matar os três sozinho Eu vou fazer o hat trick Vai fazer o hat trick Aqui na disciplina Pois é o terceiro aniversário Que repete rima pra merda Tão fraco Aqui cê toma o pau São, são, são Só dois, três Do flow Mas calma que eu Te encerrei Pra refor A do Breno E a do Nobrecaute Aqui na batalha São, são, são Só dois, três Do flow Mas calma que eu Te encerrei Pra refor Eu faço Clima cê sabe Vou esclarecer Também tem bater de corte Mas entendo como Motos famoso na dora Vem, 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 vem Você já sabe o que quer Vem, vem, vem Você entra o mundo Depois vai sair calado Ah, mas percebe meu olho Cê sabe que agora Não tem como ver Todo mundo Vem, vem De tudo Você vem de gerar E no final cê toma No espírito Você fala Que você é meu inimigo Cê esquenta Você tenta E no final Sai no tido E eu voto no beat Já perco o limite Sabe agora Cê sabe que eu voto Com a alma Ele não entende de corte Mas entende de estupar Tá tudo Ana Rosa Você sabe Eu sou forte Não entende de Não entende de Não entende de Não entende de E a Lênis que hoje Vai fazer a sua cabeça Tela dita Então vem, vem É, vem, vem Você sabe que eu te detego Brain, vem Sinceramente Assim você não anda bem Claro que eu rimo por moedas Porque o cut é o trem É por isso Meu mano Que agora Encontrei Rima aqui na sua mente Você não vai trair Sua mina Porque você tem disciplina Mas você traiu o beat E ela gritou pra minhas rimas Então para De tudo Tarem papo Minha cara Eu perco Que eu não tô esquecendo Como que a minha vez Que não tem flow Sério meu mano Foi nós que te ensinou Quando você bate de frente Mano Você sabe Calma que ainda não trocou Mas você pode ter certeza Que é quando eu faço O rapapopou O que você faz Hoje em dia 2016 Eu já fazia show Essa aqui é a vida Meu parceiro Por isso que agora Você deu Mano Realmente Nós é dragão Quando eu faço Fritale é fogo na boca Por isso agora Que eu te matando Você não entendeu Que você é sequela O dentinho amarela Com o Michael Sem o Michael Te mato com a pele Então deve até aqui Te mato com a pele Que eu te meto 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 Pode ser proativa Pra você que tá dizendo Isso infelizmente Que estalha o desacato A diferença É que eu sou sujeito Homem e eu sou fácil Eles que gritam Pro meu nome Sem tempo Hoje eu te mato No arregaço Se você é um laranja Hoje eu te deixo No vagabundo Vem! Vem! Você espera um bom leve ao descer. Um, seis, um... VEM! Passarei com o Back Panther, Samuel, e você não. Hoje eu termino de doutrina a nova geração. Sem tempo. Se calma que é da hora, você tá ligado. Agora que cê vai, que cê vai fora, eu não sei. Se você tá ligado, agora é um novo. Vem! Fudeu, droga! 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 Alguém fez pudeu aquela bolsa. Eita de fora! Mas a tropa de também, Você é muito foda, mas a tropa de também. Mas cadê essa punchline? Sério como eu falo que essa daqui é a rima Para de gritar na minha cara Se você é da tropa do mantém Então mantém a de sequino Não sou droga, se tete chapa é mal Tipo K9, cê passa mal, toma o pau Então se remove, rimar no beat é a cara Trovoada chove, cê tá ligado Bom, bom, olha o beat explode Tô de colete, colete, protege da bala Então meu mano, colete, rima boa Colete, rima boa, só pé na treme Colete, protege da alma, não protege da rima do JN Sabe que só pé na treme, sabe que esse é proviso Só pra contrariar você o beat vai virar comigo O que funciona? Aí rapaz, o jeito do moleque E por isso mesmo que nós matamos Quer que eu fico no beat, eu faço xilipo Seu meu mano não vai apanhar O Apollo faz um rap que é mais legítimo Você já sabe que não é só de algoritmo Quando eu tô rimando é poesia e o ritmo Mas você sabe que a sua rima não é legítima Mais uma vítima Pede pra gang do black no drop Gang do black no norte Matos famoso na norte Infelizmente você não acertou esse drop Agora é a hora do corte Pega a lâmina Tá ligado que agora eu mando bem Ele faz um drop no beat A pena que eu faço também Ativei o nó do PD só pra mandar você se fuder Essa é a revolta Mandou eu me fuder Então vai se fuder de volta O drop foi errado ou roubado Você sabe que eu rima em cima da... Ah, calma que eu... Volta... Você é fraco, mano, por isso meu irmão Então vi as perereca lá no prédio do gordão Ah, que prédio do gordão Calma, mano, não me desespero Parabéns pela desencaixada Detroit... Detroit 1x0, eles... Não sou um magneto, eu sou magnífico Você pensa que é aleatório, mas sou específico Em toda levada que eu faço, eu trago A rima que eu entrego Por isso não sou fraco Você é uma fresca no beat Por isso que você me pensa Por que eles... Calma, calma Calma, foi marmo Calma, é que eu... É que eu... E não vou, não vou, não... Então pega e repara que eu bato na cara Você sabe que eu faço assim Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma É porque ele tá ensinando, pegou a demência Num copiou o céu e cê perdeu, capê potente Demência com demência, você se fudeu Demência com demência, será que o demente sou eu? Eu ia te amassar, mas quem se amasse, né não? Nenhum brilhos Vixe, foi igual o Nevada Mais uma levada errada O que é que é? Vem nos ouvir Sem maldade, nego, agora Você demora Vem nos aqui de escola, você vai pegar o trape errado Aprende junto a ver agora, quem? Nenhum, 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 nenhum Pra esse maninho chegar no nível Vai comer feijão com arroz Te mata agora, nego, não é depois Te mata agora, não é depois Olha o MC Nevada na parte 2 Aê, vamo, faz a rima Calma, ela não desanima Sem maldade, sabe, cê tá pura e bom Hoje eu giro seu pescoço igual eu faço com o drop É com o vão Termina mais um pouco e volta a semana que vem Que hoje eu não dou pra você Calma, maldito drop não Calma, maldito drop não No caso, isso é B Calma, maldito drop não Errei Maldito drop sim É isso rapaziada, espero que tenham curtido o vídeo Se você não gostou por algum motivo, deixa aí embaixo Que eu sempre dou uma olhadinha E valeu pela porra de sempre Tamo junto e até a próxima aí Que agora é dois vídeos por semana Então vai ter vídeo quase sempre aí pra vocês É nóis Até a próxima É, muito bom seu copilista, eu te falo Várias rima foda no bagulho Sem neurose Paralho, várias rima pesada Amigo mandaram para o timeline Brincaram no drop Tá maluco, eu tô sincero Te falo, não tá rima, não tá posto Só relembrou as bravas Neurose, nem sei o que faltou Só relembrou as bravas Tá porra, amassou Te falo, cobrir esse porfoda Hum, mojo de droga Eu não entendo até de cor, mágica Eu não entendo como, mágica, não Essa, essa é bolada A do, pera também É, muito chato, você vê Ah, tem uma do JP também Eu acho que é bolada É, essa, olha, essa é bolada Rapaziada, pegamos tudo certo Se tu bagulho aí, vê que se laxaram Tá muito misturado, lutar a pé Como ele tá brava e já era Bom domingo pra nós Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau